Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ajuda Novo Literária e hoje eu vim mostrar pra vocês a minha agenda de organizações. Eu fiz um vídeo um tempão atrás mostrando pra vocês como que eu me organizava em relação aos livros que eu li, aos livros que eu queria ler, aos livros que entravam novos na estante. Eu vou deixar o card aqui no cantinho pra vocês acessarem esse vídeo, que é um pouquinho mais antiguinho, que é sobre agendas e sobre organização, caderninho de organizações. Mas eu não tenho mais utilizado aquele caderno. Desde o começo desse ano eu comecei a utilizar uma agenda, porque realmente eu preciso me organizar melhor com as tarefas relacionadas ao blog, ao canal, então eu precisaria de uma agenda mesmo, onde eu pudesse anotar a minha rotina diária e tudo isso. Eu sempre quis ter, na verdade, um planner desses bonitões aí, estilo pay-per-view, ou então adding cauldron, esse tipo de planner maravilhoso que a gente vê por aí o pessoal utilizando. Mas como vocês sabem, esses planners são extremamente caros, então ia ficar completamente inviável pra que eu pudesse comprar e ter um planner desse. Mas aí eu resolvi fazer alguma coisa bonitinha e que fosse bem útil, que fosse bem prático, né, que se assemelhasse aí, assim, mesmo que um pouquinho de nada, a um planner. Gente, eu pensei em tudo quanto é tipo de planner, sabe? Em comprar um fichário pequenininho, um A5, e fazer ali um estilo de um planner, comprar as folhas, personalizar, imprimir da internet. Tem muita gente, inclusive, que disponibiliza essas páginas mais personalizadas justamente pra planners na internet. Então você pode baixar, imprimir, imprimir colorido. Fica super legal. Só que eu queria uma coisa, assim, muito rápida. E eu sou meio assim, quando eu quero tem que ser pra ontem. E foi daí que surgiu a ideia da minha agenda. E ela é muito prática, gente. Vocês vão ver que vocês conseguem fazer, se vocês tiverem interesse, né, ter uma igualzinha, assim, sem muito custo. E super prático, super rápido. E vocês vão ver que é muito legal. Então, gente, essa é a minha agenda. Ela tem estampa da Bela e a Fera. A Bela tá lendo aqui. Na lateral, ela tem uma costura dourada, que não vai dar pra vocês verem direitinho, mas a linha aqui, ela é dourada. Ela vem com essa fitinha aqui. No caso, essa fita aqui, ela veio com uma capa, né, que eu comprei essa capa separada do miolo, da agenda mesmo. Você pode escolher a fitinha que você quer, o tipo de pingente, né, a cor. Essa fitinha é pra marcar as páginas. E essa capa é toda acolchoadinha, toda fofinha mesmo, bem grossinha, dá uma proteção muito boa pra agenda, além de ficar linda, né. E aqui atrás, ela tem um bolsão, onde eu coloco, geralmente, eu vou abrir e mostrar tudo pra vocês, mas eu coloco adesivos, post-its, blocos de anotações. E ela vem com esse elástico, que é muito legal. Foi uma sacada muito bacana da artesã de colocar o elástico costurado aqui, ó. Cadê? Ele tá costurado aqui na capa e não fecha aqui na frente, não atrapalha a estampa. Ele fica aqui atrás. E é até legal, porque ele me ajuda até a segurar um pouco as coisas que estão aqui atrás. Então, quando você tira, né, pra abrir a agenda, você vê que ele tá costurado aqui na capa, porém, ele não atrapalha. Quando tá fechado, não atrapalha a estampa. E aí, eu vou mostrar ela por dentro pra vocês. Logo quando você abre, ela tem esse bolsão aqui, onde eu coloco, geralmente, papel importante, algum post-it pequenininho, alguma coisa assim. E aqui atrás, ela também tem um outro bolsão, onde eu coloco, no caso aqui, da minha reguinha que eu utilizo pra decorar a agenda e tal. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como que eu utilizo e que agenda que é essa que eu comprei pra colocar aqui dentro, como vocês estão vendo. Vou até tirar aqui pra vocês verem que realmente é uma capa de tecido que você só coloca mesmo na agenda. que você pede pra pessoa fazer a capinha do jeitinho que você quiser. Essa agenda aqui, ela é da Tilibra, se eu não me engano. É uma agenda bem simples mesmo, da Tilibra 2016 Torino. Vocês estão vendo que ela tem uma capinha de couro, mas ela é bem básica mesmo. E pra eu pedir pra artesã fazer a capinha do tamanho certinho, bem justinha pra essa agenda, eu olhei aqui atrás, na última página da agenda, onde a gente tem as informações do tamanho, ó. Tem aqui o tamanho certinho. dá pra vocês passarem essa medida, a medida da agenda que vocês comprarem, e a medida aqui da lombada. Você vai ver quantos centímetros, geralmente 2, 2,5. E aí você pede pra fazer a capa de tecido do tamanho certinho da sua agenda. Não mostrei pra vocês, esqueci de mostrar, mas aqui por dentro, ela tem uma estampa mais linda ainda do mundo, que é essa estampa de nuvenzinha. Deixei meio que por conta da artesã, porque eu confio no trabalho dela, pra que ela escolhesse as melhores estampas, que mais combinassem, mais combinassem comigo. E ela acertou em cheio. Ficou realmente muito linda. Agora eu coloquei a capinha aqui de volta, eu vou mostrar pra vocês como que eu utilizo a minha agenda. Eu coloquei aqui as dados pessoais, aqui o horário da academia, tá marcada as coisas que eu faço na academia, aqui eu coloquei uns telefones importantes, aqui eu coloquei algumas senhas importantes pra eu não esquecer. Essa parte aqui da agenda foi um dos motivos pelo qual eu escolhi essa, foi porque eu vi que aqui tinha um espaço de planejamento do ano. Essa aqui é só da primeira metade do ano, estão marcadas algumas resenhas importantes, publi e editoriais, que eu já tinha marcado, já tinha agendado. E aqui a outra parte, né, a outra metade do ano. E mais pra cá começou o ano. Então aqui ele sempre tem uma página de planejamento do mês. Eu vou mostrar pra vocês a do mês que eu, o mês que nós estamos, pra vocês terem ideia de como é que eu faço. Ó, essa é a página do planejamento do mês. Aqui, vocês podem ver que eu marquei um monte de compromissos, colei adesivos, colei aqui uma washi tape, um monte de coisa pra fazer. Escrevi alguma coisa na parte financeira, na parte de publica editorial. Então isso aqui é tudo relacionado ao blog, tá? Mesmo quando tem que viajar, alguma coisa assim, é tudo relacionado ao blog. E aqui ele tem uma página pra cada dia. Pra mim funciona mais assim, utilizar uma página pra cada dia, porque realmente eu tenho muitas coisas pra fazer durante o dia. Eu gosto de rabiscar e de escrever de novo. Então pra mim funciona muito desse jeito. Tem aqui os vídeos que eu tinha que gravar, o que eu tinha que fazer durante o dia, até de noite. E aqui eu coloquei também do outro lado uma washi tape. Vocês podem decorar da forma que vocês quiserem. Eu, na verdade, nem gosto de decorar demais. Eu acho mais funcional mesmo. Atende tudo o que eu preciso. Eu deixo aqui a minha fitinha marcando exatamente onde eu parei. Eu fecho com ela aqui. E essa é a agenda que eu utilizo para controlar o meu dia a dia, fazer organização de compromissos e tudo mais relacionado ao blog. Esses são alguns dos adesivos que eu comprei pra utilizar com a agenda. Tem esse aqui da Marie. Tem esse aqui da Jolie. Esses são maravilhosos, são lindos. E tem esses dois aqui da Moranguinho, que na verdade eu não gostei muito, porque eles acabam rasgando um pouco na hora que você vai tirar da cartela e tal. Então, se vocês tiverem, inclusive, dicas aí de lugares, lojinhas pra eu comprar adesivos bem legais, washi tapes, esse tipo de coisa de decoração, pra planner, pra agenda, podem deixar nos comentários ali as dicas. Aqui nesse bolsão, que eu disse que eu ia mostrar pra vocês o que tem dentro, eu vou tirar aqui pra vocês verem. Aqui eu tenho mais uma cartela de adesivos que eu comprei na Sarai. Não, na leitura, na verdade. Não tem mais esses adesivos lá, infelizmente. Que são meio alto relevos. Eu adoro esses gatinhos. Gente, é muito lindo. Eu tenho essa com esse gatinho branquinho e tenho outra com um gatinho negro. Ó, pretinho. Que gracinha. Muito bonitinho. Tenho também essa outra cartelinha aqui, que é de uma outra lojinha, só que já tá acabando. Tá escrito Thank You. Tenho essa outra aqui, que são tipo de cartões postais. Eu deixo aqui dentro também esse bloquinho de notas que eu recebi da Intrínseca faz um tempão, assim, daquele listography, listografia. Foi um kitzinho que veio com esse bloquinho e eu adorei o bloquinho e coube certinho aqui. Então eu utilizo esse bloquinho de vez em quando também. Também tem essa cadernetinha aqui de anotações que eu ganhei da Isa, do Universo dos Leitores. Onde eu coloco aqui, por exemplo, nesse primeiro, tá? As leituras. Então, cada página aqui eu coloco o mês e o que que eu tinha que ler, né? A minha TBR e os livros extras que eu li que não estavam nessa lista. E aí, assim vão, tá, gente? Todos os meses correm desta forma, com o nome do mês e as listinhas. Depois eu tenho uma abinha aqui pro Vórtice Fantástico, onde eu coloco como é que foi o encontro do mês, qual foi o livro, quem participou, o que que aconteceu. Tem também essa última abinha aqui que é para o projeto Lendo Harry Potter. Então aqui eu coloco também algumas informações, anoto alguma coisa importante. E aqui, por último, tenho Home Office, que é um espaço que eu ainda nem utilizei ainda, mas que é para o meu projeto de Home Office, que eu pretendo arrumar um quartinho, um Home Office que tem aqui em casa para trabalhar lá. Então, algumas inspirações, algumas coisas eu anoto nessa última aba. Agora tem esse estojinho também que eu ia mostrar para vocês, que é da Doce Quimera, que é uma outra lojinha também super fofa, que eu coloco algumas coisas que eu utilizo na agenda. E aí aqui tem washi tape, tem canetas coloridas. Vou mostrar para vocês as minhas três washi tapes. Eu tenho três, tá, gente? Então essas três aqui, uma de viagens, uma rosinha, uma coloridinha. Aqui também tem um potinho de clipe, dois post-its coloridinhos, canetas coloridas da Estabilo, que eu uso muito. Essas daqui, gente, são as minhas preferidas, sério. Tem essa azul básica, compactor, que eu uso muito. Um lápis e uma lapinzeira, marca-texto, borracha, e o resto são alguns clips, algumas coisinhas assim que eu utilizo também de vez em quando. Eu acho esse estojinho uma graça, gente. Olha que estampa linda por dentro e por fora. E esse elástico é legal porque eu coloco ele em volta da agenda e aí segura ela direitinho e eu consigo levar esse kit para onde eu for. A minha bolsinha está até muito gordinha, muito cheinha, mas olha só como é que ela fica em volta da agenda. Eu coloco ela aqui assim e ela fica certinha. Eu posso levar esse kit para qualquer lugar. Estou até precisando de uma nova bolsinha dessa aqui da Doce Quimera, mais escura, num tom assim, talvez combinando com a minha agenda mesmo. Gente, é uma praticidade e na verdade ela é feita até para você usar como marca-página de livro, porque aí você marca a página com o elástico do livro que você estiver lendo e ainda coloca aqui post-its, caneta, o que você quiser utilizar para marcar. Acho legal que ela também segura aqui, né, mais um pouquinho esse meu bolsinho, mas também vocês podem pedir para fazer esse bolsinho com velcro, com feixe, com botão, da forma que vocês quiserem, tá, gente? O legal da Panapaná Atelier, que é a loja aqui que vende essas capinhas, é que você pode personalizar da forma que você quiser. Então eu acho muito legal isso, é uma qualidade muito boa, tá, gente? Tanto essa bolsinha aqui da Doce Quimera quanto a capinha da Panapaná são maravilhosas. Vou deixar todos os links aqui, gente, no box de descrições. É só conferir aqui abaixo do vídeo que eu vou deixar o link das lojinhas, tudo certinho para vocês. E, gente, sobre a agenda da Tilibra que eu comprei, foi R$9,90. Sério, gente. E a capinha que, se eu não me engano, foi R$35,00. Então, assim, sai muito baratinho, muito em conta, você pode personalizar. Então se você quer alguma coisa simples, útil, prática, eu indico muito vocês fazerem um tipo de agendinha como essa. É um caderninho que eu falei para vocês, o bloquinho, ó, eu coloco ele dentro da agenda aqui, ó, e ele fica assim. Então nem fica atrapalhando, nem nada, dá para levar o kit todo junto para onde eu quiser. Muito legal, estou apaixonada mesmo pela minha agenda. Então é isso, gente, essa é a minha agenda, é o que eu tenho utilizado aí todos os dias para me organizar. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia, super prática, super fácil mesmo para vocês fazerem aí e personalizarem da forma que vocês acharem melhor e que acharem que melhor funciona para vocês também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil, que tenha ajudado aí todo mundo que procura um estilo de agenda, de planner para se organizar. E é isso, gente, quem gostou do vídeo não se esqueça de dar um curtir aqui embaixo para ajudar na divulgação do Número Literário nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda inscreva-se num cantinho aqui em qualquer lugar para receber os novos vídeos do canal. E é isso, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!